Olá, gente! Então, hoje vamos fazer algo novo aqui no canal. Quem me acompanha no Insta sabe que eu vivo tonalizando e pintando meu cabelo. Hoje eu já tô aqui com uma roupa velha, cara lavada, pra mostrar pra vocês como é que eu faço pra tonalizar meu cabelo. O que acontece? Eu já faço mechas loiras, tem uns 9 anos, faz muito tempo, desde que eu tava no ensino médio, pra vocês terem uma no seu, eu tô terminando a faculdade de medicina esse ano, então já faz bastante tempo que eu faço mechas loiras no cabelo. E desde que eu comecei a fazer as mechas loiras, eu comecei a tonalizar meu cabelo em casa. E eu fiz isso porque eu já pintava o cabelo da minha mãe em casa, tonalizava o cabelo dela, sem ter muitos problemas. A descoloração em si, eu sempre faço no salão, eu não tenho coragem de fazer sozinha, mas tonalizar, geralmente tonalizo sozinha. E eu tonalizo, geralmente, quando a minha raiz cresce. Eu não faço as mechas exatamente desde cima, sempre meio nesse padrão morena loira, morena iluminada, essas coisas. Mas, quando a raiz cresce, eu sempre acho que ele começa a ficar muito esquisito. Tipo, agora já cresceu uns 3 dedos, essas mechas aqui da frente, e aí quando eu prendo ou uso um arco, alguma coisa, fica tipo, cruela, sabe? Aquela coisa muito preta na raiz e muito loira embaixo. Então, eu sempre acabo comprando tonalizante. Às vezes eu tonalizo tudo da mesma cor, às vezes eu misturo, como eu vou fazer hoje, e já vou falar um pouco sobre o tonalizante pra vocês e sobre como tudo vai funcionar. Mas antes, vou mostrar meu cabelo pra vocês, pra vocês verem bem como ele tá e verem o depois. Então, falando sobre os tonalizantes. Eu sempre, sempre, sempre uso os tonalizantes da L'Oreal. Hoje eu comprei o loiro baunilha e o loiro natural. O loiro natural, ele não fica bem loiro, ele fica quase um castanho, porque eles vão desbotando depois de um tempo. O que acontece? Esses tonalizantes, eles são sem amônia, eles dão brilho no cabelo. Eles cobrem bem, eles cobrem bem, inclusive, cabelo branco. Pra quem tem cabelo branco, eu sempre passo na minha mãe e cobre muito bem o cabelo branco. O único questão é que se você vai usar pra cobrir brancos, toda vez que você for passar, você tem que passar no cabelo todo. Porque, como eu falei, ele desbota, né? Ele dura 28 lavagens, que eles falam, mas não é bem 28, né? Depende de como você lava e tudo mais. Eu acho ele muito bom. Sempre usei esse, então, desde que eu comecei a tonalizar meu cabelo, eu uso esse aqui em casa. E aí, eu já tenho até alguns materiais pra fazer. Tenho os potinhos pra misturar, tenho o paint, tenho prendedores específicos. Mas é muito importante você prestar atenção se a tinta cai em algum lugar, porque ela mancha, por isso a roupa velha. E também, se você vai fazer duas cores, uma só. Eu vou fazer duas cores, porque eu não quero deixar de ter esse tom loiro que tem aqui no cabelo. Eu só quero que essa transição seja um pouco mais tranquila. O meu cabelo não tá marcado, o meu cabeleireiro é incrível e ele nunca deixa o meu cabelo marcado. E ele sabe que eu sempre faço esse negócio de tonalizar em casa. Então, ele também já tá acostumado com isso. Mas é bem tranquilo, vocês vão ver. Dá pra fazer todos os procedimentos que são feitos no salão, de fazer aqueles negocinhos de desfiar cabelo, e aí você separar as mechas. Quando eu tô bem empenhada, eu faço isso, o que não é o caso de hoje. Quando eu quero só, vou usar uma cor só, às vezes eu pego o tonalizante, que ele é como se fosse um shampoo, passo ele numa escova de cabelo e vou penteando o meu cabelo, assim, sem esfregar muito, pra ele fazer como se fossem mechas. Isso é mais fácil de manchar o cabelo, mas funciona muito bem. Você pode usar papel alumínio pra separar as cores se você quiser. Hoje eu não vou usar. Eu vou fazer um método um pouco diferente, mas que vai funcionar. Vocês vão ver que é bem simples. E como não é tinta mesmo, é muito mais prático e muito mais fácil. Então, vamos começar. A primeira coisa, abrir os potes e misturar as tintas. A primeira coisa, abrir os potes e misturar as tintas. A primeira coisa, abrir os potes e misturar as tintas. A primeira coisa, abrir os potes e misturar as tintas. Amém. Ok, misturinhas feitas. A primeira coisa que você tem que se atentar é com o cortar o ombro, senão você vai ficar pirado. Tá bom? Agora eu vou fazer o seguinte. O que vai acontecer? Vou dividir meu cabelo em duas partes e vou prender ele em mais duas partes. E aí vocês já vão entender o que vai acontecer. Vai parecer uma loucura, uma misturança, mas vai dar certo. Sempre tem que prender a primeira coisa e pensar positiva. Se der errado, você faz o quê? Vai no mercado, compra o tonalizante da cor do seu cabelo e tonaliza o seu cabelo inteiro. Mas, a princípio, vai dar bem certinho. Isso é bom ver. Então, vamos lá. 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 Bom, gente. Acabei de fazer todas as três partes do cabelo. Estou agora, tipo, parada Vocês podem ver que tem uns pedaços que eu não tonalizo Porque a intenção é justamente Que eles se misturem, né Então fica sempre umas partes assim Sem tonalizar e tal Mas esses pedaços que não tonalizam E quando você deixa solto assim Você tem que cuidar muito pra não manchar Ficar sempre de olho pra ver se não tá manchando Alguma coisa assim É... Eu tava pensando em uma mancha no meu rosto Enfim, se você vai se sujar Se você se sujar, não se preocupe E manchar sua pele, não se preocupe Porque sai, tá? Vai saindo com o tempo Umas blá blá blá, um pouco já sai É... Agora eu vou esperar 20 minutos E aí é só lavar e sacar o cabelo E tá pronto, muito fácil Muito prático Se você vai pintar o cabelo todo de uma cor mesmo Aí, minha querida, é mara Você só taca, joga assim, penteia Esfrega bem o cabelo, deixa 20 minutos E tá feito o negócio Muito fácil mesmo, mesmo, mesmo Fazer isso aqui que eu tô fazendo Que é um pouco mais difícil Que a intenção é você misturar as mechas e tal Que daí tem mais chance de você manchar Principalmente se você usa uma cor mais escura Como eu fiz É... Eu já notei que eu quase manchei Em alguns lugares Já consertei É... Mas vai dar tudo certo Tá bom? Daqui a pouco eu volto Mostrando o resultado pra vocês E é isso É... Mas ao vivo ficou bem Fez bastante diferença na cor É... Principalmente aqui na raiz Que é onde eu queria que mais mudasse E ele dá um brilho também Bem bonito Fica com cara de recém-feito Loiro, fica bem mais bonito E é isso, gente Se você gostou, não esquece de curtir o vídeo Se inscrever no canal E deixar um comentário aqui embaixo também Me contando se vocês gostam desse tipo de conteúdo De eu vir aqui de cara lavada E mostrar alguma coisa do meu dia-a-dia pra vocês Tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau